Durante a quarentena, aquela velha desculpa da falta de tempo para ler caiu por terra. Mas ter tempo de sobra não garante que a pessoa vai ser um grande leitor. É preciso adotar algumas estratégias. Confira. Para iniciar no mundo das letras, algumas estratégias são importantes. Lembra a doutora em ciências da linguagem, Karina Duarte. No caso das crianças, o exemplo do hábito da leitura vem dos pais. Os chamados livros interativos, aqueles recheados com desenhos e figuras lúdicas, bonecos em 3D e as edições impermeáveis, são ideais para atrair a atenção e o gosto da meninada. Para as criancinhas muito pequenas, a gente fala que o livro tem que ser manipulado como objeto mesmo. Pode trabalhar com tecidos, livros de borracha, livros que podem ser levados ali na água. Então, ter esse contato. E o mais importante, sempre deixar os livros acessíveis para que as crianças consigam alcançá-los e pegá-los quando elas quiserem. Eu costumo dizer que as crianças imitam os pais. Então, se os pais são leitores, isso já vai ter um papel ali fundamental nesse letramento, que a gente chama de letramento literário, desde ali do infantil. Com a literatura, a gente aprende sobre o mundo. Você aprende um pouquinho de geografia, de história, de ciências. As obras literárias, elas trazem o universo. É aquela frase que todo mundo diz, você viaja sem sair de casa. Já aos adultos, a dica é buscar leituras menos densas e assuntos que tenham a ver com o interesse de cada leitor. Começar a prática da leitura requer disposição e atenção aos bons autores, que certamente contribuirão para te ajudar a mergulhar no mundo da literatura. Para quem quer começar, eu sempre costumo dizer que não tem como você não gostar de livro nenhum. Porque nós temos aí vários gêneros, várias temáticas, tem romance, tem terror, tem ação. Então, você tentar começar com um gênero que você dialoga melhor. E a escolha do autor é sempre aquilo. Não tem muita regra para isso. Mas você tentar iniciar ali com leituras menos densas, né? Que não vão te exigir ali muito interpretação, de ficar buscando as palavras. Isso para começar. Porque a gente fala que tem os diferentes níveis de leitura. Então, depois você pode avançar e pegar algumas obras que sejam aí mais densas. Mas eu costumo dizer, pega 15 minutinhos por dia, até essa concentração, essa leitura, esse processo, ele vai se aprimorando ali à medida que você coloca a leitura como um hábito. Eu gosto muito de Graciliano Ramos, eu gosto muito de Machado de Assis. Eu sempre brinco que Machado de Assis, ele é muito debochado, ele ironiza a sociedade. Então, a gente perdeu um pouco essa coisa assim, ah, que é difícil ler Machado de Assis, é difícil ler. E pegar uma edição boa, né? Se for obras estrangeiras, pegar uma boa tradução. Então, isso tudo faz muita diferença. Agora, um autor que eu falo, todo mineiro tem que ler é Guimarães Rosa. Ler com calma, porque Guimarães Rosa usa muitos neologismos. Mas vale muito a pena ir adentrar nesse universo do sertão de Guimarães Rosa. É um cinema em papel. É um cinema em papel, né? E ele leva sempre essa discussão do homem letrado, do homem sertanejo ali, desse homem do campo. É magnífico. O livro físico é o preferido da maioria. Mas os high-tech, como os e-books, proporcionam facilidades durante a leitura e uma biblioteca inteira pode ser levada a qualquer lugar e está acessível a um toque na tela do dispositivo. Você pega um Kindle, por exemplo, você consegue ajustar a fonte, a luminosidade, ter esse cuidado com os olhos, ter o cuidado com a postura. Então, tudo isso também influencia na leitura, porque você tem que se sentir bem e confortável, né? E agora isso vai de cada um. Tem gente que prefere ler na cama, deitado. Tem gente que prefere ler de manhã, à tarde, à noite. Mas para começar, colocar 15 minutinhos que você vai encontrando aí e vai desenvolvendo esse hábito. E por falar em livros, a Biblioteca Pública Municipal está em pleno funcionamento. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã e de 1 às 5 da tarde, a Praça Governador Valadares, número 141, no centro da cidade. Para consultar o acervo, acesse www.varginhacultural.com.br.